Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O verso de hoje está no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim Há duas maneiras de crer A primeira é crer a respeito de Deus O que significa que cremos que aquilo que é ensinado sobre Deus é realmente verdade? Então eu acredito que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, criador, mantenedor, etc Esse é um tipo de crença, mas é mais uma declaração de conhecimento do que uma expressão de fé A segunda maneira de crer é crer em Deus Isso inclui não apenas crer que aquilo que é ensinado sobre Deus é verdade Mas inclui confiar nele e estar em relacionamento com ele Isso muda completamente tudo? Significa crer que ele é realmente o que diz ser e que ele fará tudo o que diz que fará Eu não acreditaria em qualquer pessoa com essa mesma intensidade Não importando o quanto outras pessoas fossem capazes de louvá-la É fácil acreditar que alguém é piedoso Mas outra coisa, bem diferente, é confiar completamente nela Aqueles que acreditam em Deus Creem em tudo que está escrito a respeito dele nas Escrituras E não duvidam de seu amor e daquilo que ele é capaz de fazer por nós Por isso, as palavras de Jesus aos seus discípulos Não se turbe o vosso coração Credes em Deus, crede também em mim São muito importantes para nós hoje Principalmente se hoje o nosso coração estiver triste, preocupado, ansioso, temeroso ou angustiado Veja que declaração impressionante do apóstolo Paulo Ao escrever dos seus sofrimentos e da sua confiança em Deus aos irmãos de Éfeso Diz ele Assim habite Cristo em vosso coração pela fé Estando vós arraigados e alicerçados em amor A fim de... Santos, qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos Conforme o seu poder que opera em nós A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus Por todas as gerações, para todos sempre Amém Efésios capítulo 3, versos 14 a 20 Essa é uma declaração de quem realmente crê Não apenas a respeito daquilo que é ensinado sobre Deus Mas crê em tudo o que ele é capaz de fazer ou realizar A crença de Paulo era tão grande Que mesmo em meio às suas maiores tribulações Ele confiava que Deus era poderoso para fazer infinitamente muito mais do que ele pedia ou pensava Que seja essa a sua crença a respeito de Deus Que a sua fé e confiança jamais sejam abaladas por qualquer situação ou dificuldade em sua vida Vamos orar? Querido Deus, querido Pai O que queremos te pedir hoje é fé É confiança Que o Senhor nos ajude a crermos não apenas naquilo que é ensinado a seu respeito Mas a crermos em tudo aquilo que o Senhor é capaz de fazer por nós Em nós e através de nós Que o Senhor seja mais uma vez o Senhor da nossa vida Que por maiores que sejam as lutas ou as dificuldades As provações que estejamos enfrentando ou passando Que jamais percamos a confiança, a fé e a crença De que o Senhor é infinitamente mais poderoso para nos fazer muito mais Do que aquilo que pedimos ou necessitamos Que essa experiência seja real em nossa vida Que a nossa fé seja fortalecida hoje e todos os dias da nossa vida É o que te pedimos e te agradecemos Em nome de Jesus Amém Que Deus abençoe você Que essa mensagem tenha falado profundamente ao seu coração E se você foi fortalecido por essa mensagem Não esqueça de compartilhá-la com seus amigos Em suas redes sociais Em seus grupos de WhatsApp Que Deus possa abençoar outras vidas através dessa mensagem E da sua vida também Não esqueça de deixar abaixo aí os seus pedidos As suas necessidades E nós vamos interceder por você hoje também Que Deus te abençoe Que Deus te guarde E até o nosso próximo encontro Se Deus assim o permitir Música 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 Legenda Adriana Zanotto